Mais de 580 moradias do programa Minha Casa Minha Vida foram entregues este fim de semana no estado de São Paulo. 88 delas em São Bernardo do Campo. Elas fazem parte do residencial Jardim Lavinia. A estimativa é atender 184 famílias que antes moravam em uma favela no local. Já as outras 496 moradias foram entregues em Bauru. As casas são do residencial Monte Verde. Quase 2 mil pessoas são atendidas. No estado de São Paulo, o programa Minha Casa Minha Vida já contratou quase 698 mil moradias. Um investimento de mais de 51 bilhões de reais. No país, foram contratadas mais de 3 milhões e 800 mil unidades habitacionais com recursos que ultrapassam 250 bilhões de reais.